A palma da mão, senhor! Tchau! Estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil! Sua vida vai mudar pra sempre, o tipo vai aparecer Tenha paciência, tenha calma, tudo vai depender de você Se o coração for muito e puro, você nunca vai ser apalado Vá em frente, siga seu caminho, venha contigo, Deus sempre ao seu lado Ao ouvir esse lindo conselho, eu senti que tornei a nascer Minha mente vem carinhando, e só vem com mais porquerecer E saí da ilusão pra verdade, passei a amar meus irmãos Sou feliz por merecimento e desejo estar sempre em união Assim ó, comigo! Troque a maldade pela vontade, troque o ódio pelo amor A ignorância, a minha calma, se você quer ser um vencedor O ciúme pela confiança, o orgulho pela humildade A calúnia por palavra certa, e você vai ver toda a felicidade Ainda não se você quer ser um vencedor Ainda não se você quer ser um vencedor Ainda não se você quer ser um vencedor